eu estou a ver aqui mas amigos aqui vai ter uma rotunda aqui de minha frente, uma rotunda mas eu depois eu faço um vídeo quando tiver aqui a rotunda aqui esta estrada vai começar segunda até quarta-feira é do 12 ou 14 que vai estar fechado eu não vou poder parcar aqui para fechar aqui o meu carro porque vai estar fechado aqui por causa de meter aqui o tapete aqui ó eu entro aqui para ir para a minha garagem e eles vão cortar a estrada de segunda-feira e aí e aí muito boa tarde meus amigos aqui são de Fera Bárbara aqui o Alcatrão aqui nesta obra e depois eu vou filmar para vocês verem o novo Alcatrão e aí mas é mais ou menos isto é nova nova obra que estou aqui a fazer perto da minha casa que ainda não fiz tração estou a ver aqui em aqui veis vai ter a estrada aqui que vai para o Lidlí em alta aqui em Erição esta é nova estrada a antiga era aqui para baixo agora é nova mais uma coisa que eu quero falar aqui neste vídeo ative o sininho das notificações e por favor se inscreva no canal que dá uma grande ajuda para o canal crescer eu fico muito obrigado por vocês estarem no meu canal e continuem se inscrever no canal e aí são bem-vindos eu estou a ver aqui aqui por cima passa uma ponte que ela é esta estrada aqui de cima é Goçal Estrasse e esta daqui debaixo vai ter a estação dos comboios e dos autocarros aqui em Erição eu estou a ver aqui aqui esta a estrada do lado de lá é o passeio que é para as pessoas passarem como estou a ver aqui aqui da minha frente esta estrada vai ter o Lidl Lidl e Aldi que são dois comércios da Alemanha isto aqui vai ficar depois vai ficar bonito pronto depois quando estiver tudo aberto com o novo tapete eu como eu falei no vídeo eu vou voltar a filmar quando tiver aqui já o tapete e é para vocês verem melhor o vídeo vai ficar em quatro capas já estou a avisar e é para vocês verem mas é mais ou menos tudo como estou a ver aqui esta esta obra vai que vai ter a estação aqui na não fiz troço e aqui esta nova ponta aqui de cima fizeram no passado e é controlar aqui o novo tapete que se chama em português Alcatrão eu vou fazer aqui o vídeo o vídeo aqui onde estou e da parte de lá depois eu vou juntar o vídeo todo conforme está agora e com o tapete para vocês verem e o vídeo vai ficar em quatro capas se você não é inscrito no canal se inscreve no canal o meu nome é Daniel Costa diário de um português na Suíça estou a ver aqui aqui vai levar o novo tapete como estou a ver vai ter aqui a estrada e o passeio e aqui também e aqui também